O relatório do deputado Kim Kataguiri sobre o licenciamento ambiental vai facilitar o desmatamento da Amazônia? Hum, fica aí um spoiler. Não! Essa é uma mentira que tem sido veiculada por setores ambientalistas da política nacional que querem mais burocracia no licenciamento ambiental. Bom, vamos aos fatos. Para desmatar, você precisa da ASV, ou seja, a Autorização de Supressão Vegetal, que é dada pelo órgão público responsável de acordo com o Código Florestal, como, por exemplo, a CETESB ou até mesmo o IBAMA. Então, se você ver por aí alguém falando que o Kim está ajudando a desmatar as nossas florestas com uma motosserra, ele não vai não! já pode avisar que é mentira! Obrigado aí, galera, e até a próxima!